A CIDADE NO BRASIL 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 lado, é o que resgatamos das principais coventes da cultura mística do Nordeste, que são culturas provenientes dos excluídos, aquelas ideologias que Martins chamava de ideologias, que é a ideologia oficial e a ideologia exoterada, que é uma ideologia que vem do que? Dos negros, ciganos, indígenas. Das chamadas minorias. Minorias que no Brasil são maiorias, minorias é o poder que chamam de minorias, não é verdade? A minoria sempre acha que é minoria quando é a maioria, não é verdade? Na verdade, o Brasil é uma maioria perseguida, não é uma minoria perseguida, é uma maioria perseguida. Então essa cultura dominada que Marx denominou assim, os ciganos até já tentaram botar uma contradição para os dias, às vezes pegaram a linha dos ciganos, a linha dos boiadeiros, que já falam mais sobre isso. A questão do aboio também, né? A questão do aboio, que eu tô falando do aboio aqui, ali o alô 28 que me trouxe, o que também os ciganos, que sim, trazeram para frente a sala, exatamente, seriam os ciganos milhares com o aboio, que me curte isso no sério. Mas até que tentaram botar uma contradição, tipo, ah mas se botaram um verdadeiro do padre Cícero. Mas atenção, o próprio padrinho que está lá nos resguardando, excomungado pela igreja Também é contra a cultura. Depois a cultura se apropriou dele para a pluralidade, mas só é que uma cultura que exclui ou descomulgar, porque o seu poder magístico, o incêndio magístico iniciado, o poder figura está sendo bom. Quando é que começou o seu diálogo com o pessoal aqui de Campina Grande e como é que isso foi crescendo e agora você está nessa parceria com o pessoal da Cabroeira e desde quando você vem para o evento aqui da Nova Cantina? Eu venho, acho que eu venho desde 10 anos para cá. Então eu conheci o Cabroeira aqui e eu comecei a tocar junto com ele, todos os encontros eu toco com ele. Depois já foi no crescendo e culminou nesse trabalho belíssimo, que quase demorou não só nove meses, mas nove anos em gestação. E nesses nove anos a coisa foi se aprimorando. Da minha cabeça, geralmente, nesses nomes, Nordeste Oculto, Nordeste Oculto, saíram eu e eu e os títulos. E a proposta é composta para o momento 80% das músicas, muitas em parceria com o Arthur e a proposta foi justamente essa, evocar, não vai ter um conteúdo magístico mesmo, a gente evoca as dúvidas. Isso já aconteceu, já aconteceu. O próprio dono desse restaurante, quando ele estava ouvindo na Jurema, no culto da Jurema, a linha da Jurema, na música, assim, evocou o caboclo de Cumpina Barro, ele ficou todo arrepiado, ficou assim, arrepiou, quer dizer, esses discípulos que tem esse poder magístico, tocaram inconsciente com a equipe do Nordeste Oculto. Aham, é verdade. E ele teve uma pessoa, esse problema, 5 mil pessoas que estão ouvindo. Então esse disco, ao meu ver, é revolucionário e é uma cultura que está sendo massacrada, está sendo demonizada. Você liga a televisão, estou demonizando a cultura brasileira. Muita gente fala que é um plano, um camadilho até, uma palavrância no meio de demonizar a cultura brasileira e desestruturar o próprio edifício brasileiro e tirar os referências. Eu tinha assistido uma vez, mas falando sobre, se eu fosse fazer uma análise da cartografia da sujeitividade humana, a gente tem cinco elementos, um é o consumo, outro é a valorização de mais do corpo, né, e outro elemento, não lembro agora, mas em contraposição, né, lá o fato de também inventar o consumo do corpo ao consumo de material, que existia um convertimento muito grande no poder do pensamento. Segundo, é, e uma coisa, há uma nova consciência do gato, essa coisa biológica, essa coisa política, essa coisa macroeconômica? Não, a grande consciência tende a resgatar, né, mas o caso agora não é resgatar, a gente está resgatando a cultura popular brasileira que está destruindo. Lá no sul estão destruindo também a nossa música de violeiros, tiraram esse sertanejo aí industrializado, tiraram a violinha que era o centro da coisa, botam o teclado de gosto do que gosto. Então isso é uma maneira de massacrar uma cultura que novas gerações não tem, mas o filtro, como a gente falou, a coisa está no espaço, no perno. Hoje é muito mais forte do que se pode imaginar e não vai ser perdoado, do que eu já falei ontem na Mesa Verona, que está em nosso famoso, entre as grandes potências, o sistema, e nós vamos ficar, porque no contrário, porque muita gente pensa. Agora, a questão do amor, eu também acho que é bem interessante, porque eu gravei com o Chico César, sítara e ele cantando. E ele não é uma pessoa que é paraibano, que conhece o aboio, que conhece o aboio de ouvir em discos, coisas assim, e depois eu falo assim. Ele vem da visão do barco. Ele nasceu, ele nasceu, ouvindo o aboio. E ele sabe muito bem, aliás, para mim, me surpreendeu, porque eu conheço o aboio gravado, o aboio, que na verdade é um aboio já meio pasteurizado. É, o aboio de gabinete. Embora bonito, embora bonito, tá? Mas o aboio era completamente atonal. Completamente atonal, não tinha aquele ê ê ê. O aritmo que o César, puxando pro oriente, ele desconstruiu o aboio, mas dentro da tradição, aquela ê ê ê ê ê. Quer dizer, não tinha mais tom, não tinha mais ritmo, não tinha mais arco, não tinha mais coisa. Tanto é que não existe a percussão do aboio. Ele tem um tempo, que é um tempo que se botar no aritmóio metrônomo, o Câmara Cascudo falou, o grande Câmara Cascudo, eu fui na casa dele lá em Natal, eu respeito muito o Câmara Cascudo, o Câmara Cascudo fala que o aboio recusa-se a enquadrar-se no pentagrama do mundo. De frutonão. De frutonão. Agora, ninguém sabe onde vem o aboio. Agora, minha teoria, que o gado Zeru veio da Índia. E na Índia veio junto os pastores que feitiam o gado com os seus cantos espirituais. Pode ser também, por exemplo, porque não? No Correio do Combo tem documentos, os músicos de Goa, da Índia portuguesa, que foi quantos anos das caravelas saíram na Índia portuguesa, na África, Nordeste e Lisboa. Quanto centros eram o cor, manga, a fruta do clome, tudo veio aqui, tudo veio da Índia. O açúcar, o açúcar. Então, com isso também veio a cultura. Então, vieram os pastores que estão de lugar. Músicos estão indo todo. Porque tem documentos com músicos indianos tocando os engenhos coloniais. Olha isso aí. Pode imaginar. Viam músicos indianos, você não está na varanda da área, tá? Os engenhos coloniais e músicos indianos não tocando. Só que, para variar, as holografias portuguesas, há muita falha, mas sobraram alguns documentos sobre isso. Então, pressupõe que não só muitos indianos vieram para cá e eles vinham com nomes portugueses. Porque o colonismo português esforçou para os africanos a mesma coisa. Todos queram que mudasse os nomes originais e paranópolis portugueses. E eles se misturam com o colonismo. Porque muitos indianos, o Rio de Janeiro nem sabe que tem um ancestral indiano. Seja como for, a dimensão oriental do tempo indiano está preservada uma boa. Ao mesmo tempo, eu falei que o Chico Sérgio foi especialista no assunto, a influência chamando de origina muito forte. Muito forte. A comunicação indianos. É, mas aí tem a influência indígena muito forte. Daí vem a linha do caboclo goiadeiro, tem, 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 tem. E o Chico Sérgio quase entrou em transe lá cantando. Mas não, eles aqui já se encontram aqui. Como aqui? Assim, essa coisa do... Do chalado. Ah, está embutido. Está embutido. Porque joga aqui, aí os caras vêm do ar, hein? Mas está embutido. Aí está, parece que o o Botafogo decifrar isso. Vários careris, né? Ali é mais careris. O futuro brasileiro é um enigma. É um grande enigma. É um enigma. O Porto Alto também. O Porto Alto, porque nós trabalhamos na origem celtic. Outro mito, que ele tem esse Portugal, o fado, e aí a coisa não é... se entra, combina mais com a música do Rio de Janeiro, usando aquela estrutura do fado carioca, que no Nordeste a coisa não funciona, porém não funciona. Porque 90% do pessoal que saiu para Portugal, não vem da... do Portugal, de Lisboa, do Portugal árabe, do Mediterrâneo, mas sim, aí vem a elite administrativa e a nobreza. 90% dos portugueses que vieram, na carne toda, que no Brunão, vem do Nordeste de Portugal, que é atrás dos montes, Minho, que é o português de Celso. É o pessoal que os romanos, foi um veterinão romano. Os bravos guerreiros do Viriato, por exemplo, faziam emboscada nas pernas da 32, e os romanos não conseguiam. Por isso foi o outro, por chamar-se a última flor do laço, que foi a última resistência. Porque eles não morreram romano pra caramba. Agora foi esse pessoal que viveu no Brasil. E eles não têm a cultura deles, é uma cultura concreta de fólis, é uma cultura muito parecida com a cultura de Irlanda, Escócia, porque para eles, primeiro, o sul estava invadido por lugares e era mais fácil pegar um navio e ir para cima, um barco, do que cavalar para baixo. Então o contato deles com a Irlanda, com a Irlanda, é muito forte do que o outro. Então aí nasceu a faixa, nasceu a faixa, nasceu a faixa também do nordeste do culto e os druidas do Agreste. Tanto é, em nós não estou invadindo mais, pode vir alguém que estamos aqui olhando as novas que não foram mapeados dentro de suas ruas, que na época eles não tinham acesso a isso, e depois essa onda druida, de druidismo, de sufismo que está pegando o Portugal, primeiro sentimento no Rio de Janeiro, em Portugal, eu falei, olha, a cultura de nós do Portugal é uma loucura, entre os ricos, não somos portugueses, somos celtos, somos celtos, já estão querendo nos separar, porque eles estão contando contato com isso. Então, aqui mesmo, é verdade ou não, já tem grupo celtos que tem, tocando tambores celtos, a gente está imergindo nesse momento que estava soterrado. Então é a faixa do nordeste do Agreste. Então esse CD tenta resgatar, como eu falei, é o nordeste abissal, é o nordeste magmatic, é o nordeste oculto, é o nordeste secreto, é o nordeste não mapeado pelo ardil colonizador. Outra coisa, deixa eu te perguntar, recentemente ocorreu o fórum social mundial, você faz um paralelo com esse evento daqui, uma espécie de fórum cultural? Eu acho bem melhor, eu acho bem melhor, porque eu não quero criticar, mas o Brasil do Sul parece o gaúcho faz um auê, mas é um auê e você acaba se perdendo. Ele não tem essa focalização aqui. Embora aqui o problema é que é a falta de recursos, não falta de cabeça. Porque a Iris, por exemplo, é uma batalhadora, uma guerreira do arco-íris, uma pessoa 10, e a intenção dela é óbvio, mas não tem recursos para trazer bastante pessoas e realizar mais alguma coisa. Lá eles têm os recursos, por exemplo, os vegetarianos do grandeço, parece piada de gaúcho. Saíram do fórum e quebraram a agência do batidão. Olha a ação, a militância com isso. Olha esse ridículo. Antes de capitalismo. É, é, é. Acabaram pegou uma pegada numa gorda que não tem nada na história que eu não enterei. Sobrou outra gorda que não tem nada a ver com o capitalismo, entendeu? É uma história explorada. Quer dizer, é aquela gaúchada que acha que está se mobilizando e na verdade não está mobilizando nada. Tem inclusive atrasado. Eu realmente tenho uma vez com certa vida. Embora é novado, né? Levando da gente para o mundo todo. Mas mil vezes aqui é a nova consciência. A gente já vai consitizar certos setores. Agora eu não estou aqui, já estamos polindo. Depois do Gilberto Gil, quando o Gilberto Gil assumiu para o mundo, chegou a nova consciência. O Gilberto Gil se recusou a dar um sustão para a nova consciência. e aí eu já falo de Valério, né? Não, eu não souber bem para vocês porque depois vão ter que dar para a hora. É, eu souber, eu souber do Moro que falou nessa dúvida não vou para nada. Não dou um recurso para ninguém. Quer dizer, deu uma de pseudo-novo. Para mim, foi o mito que caiu nessa hora. Sim, sim. Mas seja como for, sensibilizar homens, instituições de alímpico que estão ganhando muita grana, sou subvencionado para ter uma necessidade proletária. Eu quis fazer um fórum de energia limpa pegando recursos no exterior, subvenção no exterior. Isso existe aqui em Batalhava. Ou temos, nós temos em Batalhava, porque eu não embora seja da direção, mas eu vou ajudar. Porque se a gente pensar só em Brasil, ele vai acabar ficando dependendo da prefeitura, dependendo do governo. E dependendo de pessoas, me desculpam, mas eu venho no Estado, estou no, um dos caciques políticos, não só no Estado, que no partido geral, que é o Mário Cova, e a frase que eu considero emblemática do Mário Cova. Pessoal, cultura não dá volta. São esses caras que estão nos dirigindo. E como o grande William Blake, que eu estava dizendo em inglês, que eu estava dizendo em inglês, deviam ser dirigidos e não dirigidos. Acorda? Cultura não dá volta. Olha a mão, o cara não está interessado na missão de culturalizar o povo brasileiro, mas no seu ego, pessoal, e ser eleito. quer dizer, essa frase revela tudo, ele pegou. Com certeza. Falta de honestidade, não se pode aposar essa frase, porque o canal abriu junto a procura dele. É, se eleger, agora sim, cultura, outras, os importantes são secundários. É, tem cima de grande. Massicano, como é que estão os preparativos para o lançamento desse produto aí? É, o Arturo, já me garantei o que vai ter um lançamento, em João Pessoa, vai ter um lançamento aqui na Campina, Rio de Janeiro também, provavelmente pelo centro próprio do Brasil. Agora nós estamos a, tentando também mandar quando ficar pronto para a formadora de opinião importantes, como o Rio de Janeiro, como o Estado de São Paulo, o Floreto de São Paulo, saindo uma reprodução ou uma imprensa que tenta programas de televisão, como o Jô, outras coisas. Então, esse produto cultural, que é de altíssimo nível, tem condições de impressionar. E às vezes a coisa tem nível cultural, e aliás, é inversamente cultural, quanto atualmente no Brasil, quanto mais alto é o nível cultural, menos chance tem de ser vinculado. Enquanto tudo que é bobagem, é bobagem que não passa para portas abertas, jabada, gravadora, por trás. Nossos jornais estão sendo loteados acessórios de imprensa. O independente está cada vez mais cerceado. Chega a acessórios de imprensa, que é com dois ciclões, chegar lá, você faz até R$1,00, aí sai com a matéria, porque está tudo sendo pago. O independente, com tremendo trabalho, cultural, uma banda, os jovens estão ferrados. Chega o jovem com o show de estreia do seu CD, não, mas tem o show da Ivete Sangalo no mesmo dia. Aí a página inteira para a Ivete Sangalo, não tem o espaço para você, adoramos tudo isso. Não, o sapinha nas costas, poxa, tudo isso, meu irmão churico, mas meu irmão se me desculpa, mas olha, a Ivete Sangalo está aqui, não é? Top, top. Por isso que o cadê o jovem, aí falam, faz 20 anos que não aparece um jovem de peso na música popular. Eles estão aí, eles não conseguem. A gente sempre tiveram aí, nunca dependeu, a gente tem música, dependeu de a mídia convencional, chega a dizer, esse aqui é bom, esse aqui é bom. E atenção. Sempre existe essa coisa do itincial, que passa você mesmo e nem. E atenção, internet, rádios na internet, coisas assim, a previsão é desestabilizar a grande imprensa, as grandes gravadoras, as grandes editoras, desestabilizar em 5 e aniquilar em 10. Vou repetir, desestabilizar em 5 e aniquilar em 10. Jornal da Coríntia de São Paulo já está aparecendo matéria de quase inteira na capa de publicidade de carro. Estão caindo vertiginosamente para a senhora. Eles estão apavorados. As gravadoras, realmente o Inter 3 fez um strike. Agora as editoras também, porque estão escaneando. Nós ainda, lembro do papel, as novas gerações já vão direto e vão escanear tudo. Então, rádio na internet, está detonando, você pega o rádio tipo zero no mundo todo. É blog. A previsão é o blog acabar com a imprensa. Inclusive, os blogs de jornalistas estão sendo mais interessantes do que a coluna dele. O cara vai gastar uma nota para assinar, o cara gosta de jornalista, o cara vai no blog. O cara, por que não vai gastar uma nota para ler? Inclusive, o complexo é o mesmo porto. O jornalista está cercheado, está amarrado, não pode falar o que quer, mas o blog fala. Então, o cara, uma hora vai falar, pô, eu estou fazendo papel de palhaço, eu prefiro o blog do jornal, do próprio que está correndo na coluna do cara. Então, esse é o futuro, é o futuro. E aí, o pessoal está favorável também, porque os artististas estão tentando controlar, entender, as transformações do tipo, não conseguem, não conseguem, porque ela está, ela veio aí para, ela está sendo uma grande revolução. tem um sociólogo chamado Leimer Garcius dos Santos. Você já ouve falar? Leimer, ele falou o seguinte, hoje em dia, a gente vive em uma dimensão bem fora da realidade. Existe a dimensão da realidade virtual, que é a internet, mas dentro da nossa realidade existe a dimensão da realidade virtual, que é como a gente divide o nosso tempo, o nosso horário, mais de 5, 6, 7, 8 horas por dia no universo virtual. É verdade. É verdade. É uma coisa fantástica. Agora, voltando aqui para mim, olha, para mim é uma, porque acontece isso mesmo. Eu venho, eu sou, eu não tive que usar aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, São Paulo, Agora, como o Câmara Cascudo falava, o Nordeste é uma civilização. É parecido com a Andaluzia, por exemplo, parecido com a culinária, é tudo, é uma espontinha, uma pinha, uma pinha, tudo tem a ver com tudo. Quando a gente estava vendo, a gente estava vendo o Cabroeira degustando a comida. É a tradução, em termos de gastronomia do Sul. Exatamente. A dança, é uma culinária, é uma civilização. Uma civilização, mas eu tenho um país muito paleolítico, não é olítico, é olítico. Quer dizer, é uma coisa que não está começando agora. É uma tradução sólida, belíssima, que o pessoal tem. Agora, no Sul, também tem uma tradução, mas é mil traduções diferentes. São Paulo é uma coisa não perdida, se ilui não, você fica perdido. Aparecem balas perdidas culturais. E para a pessoa, você não se perder nessa confusão toda, aparece pessoas sem referência cultural nenhuma. Então, eles não sabem onde se pegar. E aqui tem uma raiz muito forte, uma raiz que precisa, magística também. Alguém vai ter que ir na raiz, entendeu? Não, mas deve ser magístico. É mesmo. Mexendo com a, trabalhando com a, o Noralhães do Culto é mais um portal para isso. Não sei. É, não trabalha nada. Mas trabalha no Camagatuto, eu não falava aqui. Inclusive, tem na Casa do Camagatuto, tem uma sessão só de, 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 do Odeste Magno. E foi lá que eu tive a ideia também, porque ele falava que, enquanto o Nordeste não se concentrar de uma situação magística, jamais ele se entenderá. Que é um dos pilares. É. Agora, eu tenho usado, eu tenho usado muito um termo que eu gosto para entender um pouco disso, que é a, eu chamaria isso de cultura orgânica. Nossa cultura seria um pouco mais orgânica do que em outros locais. Isso, isso. Orgânico, você fala que todas as células são do mesmo organismo. É. Tudo respira junto. Quais são as chances dessa, dessa, desse, desse lado orgânico crescer em decorrência do lado comercial, do lado, é que é que está, a, artificial. O Darcy Ribeiro falava assim, que a cultura brasileira é tão forte, no mais você tem que escapar dela, o campo grande habitacional dela que joga de novo praia. Embora, como ele falou, né, se mantém, o nordeste, a cultura monoteza, se mantém incolone, solene no meio de colonialismo. Agora, a última, a última moda é, os evangelhos estão tendo demonizar, né, a cultura, a cultura tradicional, popular, é, padrissície, não, tudo de tudo. Não, isso é tudo demônio. É uma agendiania, mas também desarticular a cultura brasileira. E não, o que eu falei? Muita gente fala que já é uma planificação da Ciro. Não só da Ciro, a América Latina toda. E, fala, fala, e excluir as culturas locais, e infundir uma nova cultura, para a colonização. É. O Platão falava que quando o colonizador invade, ou se vem uma guerra, e o país é invadido, a primeira coisa que eles tiram é a música. A base, a base, a base, a base, o mais profundo do músico, tira o ritmo do lugar. Infundir outro tipo de música, e a música do colonizador. São técnicas de desestabilizar, tirar os diferenciais, e dominar. Mas com o Brasil, é quase impossível fazer isso, porque a coisa é uma cultura magmática, a população brasileira é tão forte, que é, por mais que você tenha de fugir dela, ela, de, de, o campo global internacional dela, tem jovem. E o Cabroeira é muito bacana, porque o Cabroeira, eu sempre gostei deles, eles partem das bases populares. As bases populares também. Das bases mais seguras. São técnicas de desestabilizar, eles pegam aquele outro disco, mesmo quando, olha que legal, é aquela estata, o Oswald falava da truco, o artista, eles pegam a imagem, é música eletrônica, então pega o Silvio Correa, você já viu, moderninho lá de pessoa, é o moderninho, é o moderninho, já pegou, olha aqui, eu toco DX 47, última geração, última geração, o cara até toca sozinho aqui, a nota, mas faz a coisa em cima do repeite lá, da música folclórica gravada, não é verdade? Que o Caboira registrou, o Maio de Andrade, e na verdade a coisa reverte, e é deglutida, então vira uma coisa bem feita, a tropofagia. Tem gente que não sabe fazer isso, vira uma indigestão. Isso, isso. A tropofagia é indigestiva. É, indigestão cultural. Pô, tá muito bacana essa entrevista. É. É, e aí, mais a menos um momento muito bacana, assim, porque o próprio Leimer, que tava falando, que foi uma vez, uma convenção, foi na França, foi na Inglaterra, em que se discutiu o tempo do mito lá, e ele achou muito engraçado, foi o fato de que, ele tava lá, e me afirma, cara, isso que eu tô discutindo o tempo do mito, enquanto eu tenho lá no Brasil, 240 povos indígenas, que usam do mito, né, cara, e a gente, a cultura industrial brasileira, faz questão de neutralizar, e acho que é isso que a nova consciência traz um pouco, de rebater essa coisa, neutralização industrial, de nocivo contra a cultura brasileira, que é uma forma. É, é verdade. Inclusive, é aquela história, né, mas ao mesmo tempo, você tem que ter uma abertura, pra não, ao mesmo tempo, fazer como o nosso amigo, que a gente até, eu homenagei aqui o Suassuna, o Suassuna, a gente ia, fica, exaltando ele, mas foi um cara que, usou todo o potencial dele, todos os nomes dele, pra tentar, aniquilar, culturalmente, o tipo Sainz, no Fernambuco, no mesmo estado, não, ele nem para Ivana, mas quando ele fora lá, atua lá, ele falava, todo mundo exaltando o Chico Sainz, ele, páginas inteiras, no jornal de comércio lá, falando que o Chico Sainz, era americano, ele estava de todo, enquanto, só no fim da vida, pouco antes do Chico Sainz, ele reconheceu, mas atrapalha muito, porque, ele é um afirmador de opinião, aliás, contaram uma história boa, do Suassuna, diz que aqui na Paraíba, ele foi no palácio do governo, e ele, parece que era filho do governador, e aí, ele não andava, ele andava todo assim, todo assim, como chamamos de jeito normal, assim, normal não, é, todo meio mal arrumado, de tênis, assim, e ele, dá vontade, dá vontade, e aí ele foi entrando no palácio, aí chegaram no segurança, ó meu irmão, o que você está fazendo aqui, você está, cadê o cabidele, cadê o carachá, ele falou assim, eu, entrei, quando, primeira vez que eu entrei aqui, eu entrei nu, aí chamaram de segurança, que nasceu lá no palácio, aí chamaram de segurança, o cabra, entra nu aqui, deu cuidado, o Ariano é muito legal, mas ao mesmo tempo, aí, onde eu queria chegar, Manil, eu estou com uma banda nova, da cidade, tudo cantava inglês, heavy metal, e o heavy metal é uma coisa mundial, aí o regional, se bem que, óbvio, eu toquei com ele, as Kista tem a minha participação, no disco dele, que eu estou junto com ele, no YouTube, e tal, e eles têm uma pegada, que é brasileira, que é brasileira, e a gente está ouvindo muito afinado, é, quem é? não, de sepultura, sim, na verdade, eles estão jogando um baião, é, mas a gente está ouvindo muito afinado, eu percebi, os caras que não percebem, falam, não, isso é hobby, com leite no inglês, mas se você percebe muito bem, é um sucesso real, os caras não conhecem, acharam que era deles, isso, vai atendido, é, na verdade, a gente está fazendo uma paratida de baião, tá, mas o seguinte, agora surgiu uma série de bancos, todas que eu estou, imagina só se você não vendo isso, então é claro que ele ia, execrar totalmente, acabaram, acabando com a música, então a gente tem abertura também, para esse pessoal, e não pensar que também, imagina, não, tudo explicado, tá, mas novas gerações também, estão com o seu filho, só que eles, aquela história, os caras já estão cantando em inglês, não tem mais nem letra em português, é, quer dizer, no meio dessa loucura toda, nós estamos com um trabalho de fruto, preservando uma cultura, que tem que ser preservada, uma cultura realmente, é, como eu falei, é uma pia, é uma coisa, aqui, eu esqueci de falar para ele, aqui, ao mesmo tempo, é um polo de preservação da culinária, sim, se alguém não preservar, a coisa vai embora, agora, é, com certeza, vira uma, vira uma, uma filona, é, é, tem que chutar com a culinária da coisa, cara, a culinária é uma das bases mais, mas, escreveram outro dia um livro, que é belíssimo, como é a gastronomia, no grande setor do Merejo, a pessoa, que ele descreve, café da manhã, tem gosto, tem gosto, tem sabor, tem sabor, cara, está muito boa essa entrevista, cara, está, vai, 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 um livro que você não aconselharia a ninguém, mas, me deu branco, falei, não estou lembrando, não estou lembrando, não, falo isso, até pensei em falar isso, mas, aí, meu irmão, nossa, aí, você também é ateu, no final, a gente pede que ele te joga no fogo, né, depois você, você que vai ver o outro filme, sai, inclusive, algemado, sabe, é, quase que, tem um amigo meu, que deu uma dessas, chegou no apartamento dele, o delegado que morava, também assistiu, e já chamou, já saiu em quadrado, então, é, acho que abafei, provoquei todo mundo, já assistiu, já se vai, e hoje, imagino, cara, eu preciso ir embora, galera, olha, cara, foi muito linda a entrevista, boa demais, eu sei ficar legal, mas, eu tenho aviso, eu tenho aviso, eu guardo o meu e-mail, passa o e-mail do blog, tudo para, para eu, acompanhar os outros blogs, também, pode botar lá no teu, né, claro, vamos ver se o áudio presta, né, vamos ver se o áudio prestar, é muito aberto, pronto, a gente corta assim, sem despedida, sem nada, não precisa nada, tchau, 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 a gente estava aqui, batendo um papo bacana, com esse brother, esse amigo de anos, que visita Campina Grande, é, Massicano, autoridade aqui, na música brasileira, na música, da melhor música brasileira, que não aparece na Rede Globo, não aparece, não aparece, não aparece, mas quando abre as concessões, e as duas concessões, a gente está vendo Massicano, tocando por aí, foi um prazer, foi, agradecer então, a palinha de Toninho, nessa entrevista, e ao Massicano, por esse almoço, cultural, sem dúvida, até a próxima, vou deixar mais disso contigo, por favor, todo ano a gente se vê, aqui me é com o povo, por favor, para fingir mercado, pira que teve aquela chuva, né, foi, mas também foi empreendido, mas vai agora, mas a gente não pode controlar, vamos lá pro camarim, vamos, 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 e aí, e aí,